Seguimos aqui com o nosso BG, agora vou tratar de um assunto, depois de uma recomendação do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Imbituba proibiu o estacionamento de veículos nas ruas laterais do Rosa Norte, uma das praias mais movimentadas de Santa Catarina. Agora o repórter Juno César vai nos trazer mais informações. É verdade, uma recomendação do Ministério Público Federal para aquela situação ali da Praia do Rosa. A gente sabe, um dia como esse, por exemplo, um dia maravilhoso, um dia lindo, o sol aqui no sul do estado, temperaturas altas, Praia do Rosa é um dos grandes destinos turísticos para muita gente que gosta de curtir a praia, especialmente o lado ali do Rosa Norte, né? Só que, claro, muito estresse no trânsito, os carros colocados de qualquer jeito dos dois lados da via, a situação agredindo, inclusive, o meio ambiente como um todo. A partir de agora a Prefeitura de Imbituba vai trabalhar naquele local para ficar algo muito mais organizado, né? Para auxiliar, inclusive, quem vai passar por ali. Um ponto importante para ser colocado, o prefeito de Imbituba já falou, surgiram algumas informações aí na internet, especialmente, de que a Praia do Rosa Norte seria fechada para veículos. Não, isso não vai acontecer. Ela vai continuar aberta, só que vai ser algo melhor organizado. Hoje nós temos ações de flanelinhas ali, por exemplo, colocam preços variados, as pessoas, às vezes, estacionam onde não pode. A partir de agora, uma área de proteção ambiental permanente, vale lembrar, tem ali um loteamento particular e, a partir de agora, nós teremos ali um local, um bolsão, um estacionamento para 250 veículos. Vai ser algo muito mais controlado e organizado. Além disso, ao longo daquele local, também teremos ali alguns pontos de carga e descarga para ambulantes e também para turistas, também para o pessoal que vai usando o aplicativo de automóveis até lá, que pega uma carona, enfim, então tudo com mais tranquilidade, tanto para quem vai para lá, para quem curte, de fato, o verão lá, até mesmo para o meio ambiente. Essa é a ideia. Teremos estacionamento, 250 vagas, pontos de carga e descarga e, claro, menos agressão ao meio ambiente e mais organização para quem quer curtir o verão na Praia do Rosa. Nós voltamos ao estúdio do Balanço Geral, Criciúma. Obrigado, Juno.